Oi, pessoal! Hoje nós vamos, então, para o nosso último grupo dentro dos invertebrados, que são os equinodermas, né? Que é um grupo bem interessante, bem peculiar. Então, os equinodermas, eles estão aqui dentro do reino animal. Todo mundo é eucarionte, pluscelular, heterotrófico, característico que a gente já vem falando em todos os outros vídeos, né? Esses animais aqui, ó, que vai de poríferos a equinodermas, eles fazem parte do grande grupo dos invertebrados. Então, nós estamos aqui no último grupo, né? Que são os equinodermas. Lembrando que essa semaninha são quatro videoaulas, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermas. Se você ainda não assistiu moluscos, anelídeos e artrópodes, dê uma pausadinha, vai nos outros vídeos assistir e depois você volta pra cá, tá bom? Então, vamos lá, então, pro último animal dentro dos invertebrados, pra que depois a gente possa entrar nos cordados nas próximas semanas, nas próximas videoaulas, né? Gente, faz parte dos equinodermas, os animais que tem o sobrenome do mar, tá? Estrela do mar, lírio do mar, oriço do mar, serpente do mar, bolacha do mar, todo mundo que tem esses nomezinhos do mar, com exceção da esponja do mar, porque a esponja do mar é um porífero, faz parte dos equinodermas. Professora, cavalo marinho entra? Não, gente, eu tô falando que tem que ser do mar, tá? E não é todo mundo que mora no mar que é equinodermo, é que no nomezinho mesmo tem esse do mar, ok? Então, olhem só, isso aqui é um lírio do mar, um oriço do mar. Aqui temos dois, aquele lá atrás é uma estrela do mar, e aqui na frente, esse feioso aqui, né? Ô, coitado, é um pepino do mar. Estrela do mar. Olha que coisa mais linda, gente! É você, Patrick! Bolacha do mar. Aqui é bolacha do mar. Serpente do mar. Bom, características gerais desse grupo, eles são enterozoares, nenhuma novidade até aí, né? Isso aparece desde lá dos quinidários. A simetria, ela pode ser bilateral ou radial. Na fase larval, eles vão apresentar simetria bilateral, depois eles sofrem a mudança e passam a ter uma simetria radial, ou seja, eu divido o corpo do animal em raios, né? Faço raios assim, consigo dividir o corpo dele em pedaços. Uma característica desse grupo é a presença de espinhos na pele, em alguns animais, os espinhos, eles vão ser bem protuberantes e bem marcantes, como é o caso do ouriço do mar, por exemplo. Em outros, eles vão ser mais singelos, né? Ó, vocês olharem aqui na estrela do mar, ela tem espinhos, a gente consegue ver, mas não é um espinho gigantesco que nem do ouriço do mar, tá? Eles são exclusivamente marinhos, então todos são marinhos. E uma característica marcante no grupo é que eles são acéfalos. Acéfalos é que não existe um cérebro. Então, não tem uns gânglios cerebrais, que nem apareciam nos grupos anteriores, né? A partir de plateumintos, com cordões nervosos. Isso não vai acontecer, né? Eles são acéfalos, eles não têm cérebro, eles vão ter uma estrutura diferenciada que eu já mostro pra vocês. Eles têm a presença de um esqueleto, e esse esqueleto, ele é um esqueleto interno. Quando você pega um equinoderma na mão, eles são durinhos, tá? A maior impressão que eles têm esqueleto externo, mas não é. Porque eles têm uma camadinha de epiderme, que é uma estrutura de revestimento em cima deles, tá? Então, é um esqueleto interno. O sistema digestório, ele é um sistema digestório completo. Isso, nenhuma novidade também. Isso vem desde o dematelmintos. Ou seja, ele vai ter boca e ânus. Mas uma coisa interessante é que o ânus, ele fica em cima. E a boca, ela fica aí embaixo, né? Então, as fezes, ela acaba caindo aí em cima do próprio animal. Olha que coisa interessante, né? Então, ele se alimenta, ele come, né? Muitos deles vão apresentar digestão extracorpórea. Então, na verdade, não é bem uma digestão extracorpórea. Eles projetam o estômago deles pra fora do corpo. E aí, eles começam a digerir o animal ali, né? E aí, eles, enfim, eles se alimentam. Se alimentam de coisas grandes. Inclusive, pessoal, eu vou colocar no meu canal um videozinho. É um videozinho muito curtinho, de 3 minutos e pouco, de equinodermas. Vale a pena vocês assistirem, tá? Meu, num cocô 60 e assiste esse vídeo de 3 minutos. Vale muito a pena. Se não vale, vocês falam, é professora que porcaria de vídeo. Perdi 3 minutos da minha vida. Mas vocês não vão falar isso, não. Porque o vídeo é muito legal, tá? Vou postar no meu canal. Vocês assistam também. 3 minutinhos de equinoderma. E ele mostra esses equinodermas caçando. Vale muito a pena, tá? Aqui, ó, que vocês estão vendo esse buraquinho aqui. É o fiofó do ouriço do mar. Porque o ânus fica em cima, né? Eles vão apresentar um sistema, que isso é uma característica marcante do grupo. Que é o sistema ambulacrário. Que são esses pezinhos aqui que aparecem embaixo do corpo do animal. E ele serve pra um monte de coisa, gente. Ó, locomoção, apreensão de alimentos, excreção, fixação, sensibilidade. Então, é um sistema múltiplo, né? É um sistema ambulacrário que serve pra quase tudo. Nesse videozinho também mostra muito bem esse sistema ambulacrário. Vale a pena vocês assistirem. A respiração é por meio de brancas. Então, é um sistema que é bastante comum, inclusive, né? Nos animais aquáticos. E eles vão apresentar um sistema nervoso que é do tipo anel peresofágico. Vocês estão vendo em verde aqui na imagem? É um anel que fica peri, significa em volta, esofágico do esôfago. Então, é um anel que fica em volta do esôfago. E que atua aí no sistema nervoso do animal, juntamente com o sistema ambulacrário. Porque o sistema ambulacrário, ele é responsável pela sensibilidade e sensibilidade do sistema nervoso, né? Então, o sistema ambulacrário e o anel peresofágico, eles agem junto aí no sistema nervoso desse animal. Eles vão ser dióicos, isso significa que eu tenho sexos separados, macho e fêmea. E o desenvolvimento é indireto, ou seja, tem estágio larval. É isso. Bem curtinho, equinodermas, né? Porque são animais muito simples, mesmo mesmo. Vamos lá ver se entendemos, então, né? Bem facinho, bem rapidinho, equinodermas aí, né? Então, vamos lá, gente. Analisa as informações relacionadas aos equinodermos e assinale com V de verdadeiro e F de falso. Vamos lá. Possuem sistema digestivo completo, isso é, possuem boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Verdade, o sistema digestório deles é completo. Realizam a digestão em seus estômagos. Portanto, esse processo se dá pela ação de ácidos gástricos encerrados em cavidades fechadas. Gente, a digestão dos equinodermas, ele acontece no estômago e no intestino, tá? Então, é por isso que a alternativa, ela está falsa. Então, vamos lá. Apresenta o sistema nervoso complexo formado por neurônios conectados a um órgão central de comando. Imagina, né? De jeito nenhum. Eles têm um sistema nervoso muito, muito simples. Então, essa também é falsa. Reproduzem-se através da liberação de células sexuais no meio aquático. Portanto, a fertilização ocorre externamente. Correto, né? É uma reprodução sexuada, porque envolve troca de células sexuais, de gametas. Mas ela é externa, acontece fora do corpo do animal. Então, ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Correto, a alternativa B de bosque. Dois. A coluna da esquerda abaixo apresenta características de diferentes grupos de invertebrados. A da direita, três grupos de invertebrados. Associa adequadamente. Então, vamos lá. Rádula como estrutura para alimentação. Quem vai ter a rádula mesmo? Rádula, lembra que é aquela língua áspera que raspa os alimentos que aparecem nos... nos... Moluscos, moluscos. Dois. Locomoção realizada pelo sistema ambulacrário. Pô, acabamos de falar disso, né? Sistema ambulacrário e equinodermas. Três. Corpo composto de exoesqueleto. Quem tem exoesqueleto? Os artrópodes. Todos os artrópodes. Nós temos aí os crustáceos como representante dos artrópodes, né? Então, ficou três, um, dois. E a presença, a respiração de espiráculos. Espiráculos aparece nos insetos, né? Então, não tá aqui. Então, ficou três, um, dois. A alternativa B de bosque de novo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. E não esqueçam de assistir aquele videozinho de três minutinhos dos equinodermas que eu falei pra vocês. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.